Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta com ele, gente. Eu vou enfartar. Nós vamos enfartar, meus amigos. Não para de sair notícia foda de Mortal Kombat, pelo amor de Deus. E essa notícia de hoje, meu querido Alanius, veio de uma dica do nosso amigo Guru lá do Combo Infinito. Então acessem o site dos caras lá, gente, comboinfinito.com.br que eles fazem um trabalho fantástico aí na cobertura de notícias. Tem um canal deles no YouTube também, que chama Combo Infinito, onde eles lançam vídeos fantásticos também lá sobre cobertura de qualquer tipo de jogo, cara. Até mesmo do mercado de games. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para vocês conferirem. E Alanius, o que a gente vai falar hoje, meu amigo? Spawn pode estar chegando. Exatamente, meus amigos. Spawn, o soldado do inferno, pode ter sido confirmado aí no Mortal Kombat 11. E a gente vai comentar o que aconteceu e por que a gente está falando desse negócio da confirmação dele. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos, meus amigos. Não é uma regra do YouTube. Então ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Alanius, como de praxe, eu te dou a palavra para você passar essa informação linda para os nossos espectadores aí. Galera, eu estou extremamente empolgado. O Spawn é um dos meus heróis favoritos. Eu vou cortar direto para o assunto. Não sei se vocês sabem. Todd McFarlane, que é o criador do Spawn, ele criou um perfil no Reddit, abriu uma sessão de perguntas e respostas que os fãs pudessem perguntar algumas coisas para ele. É o famoso Ask Me Anything, né? Me pergunte qualquer coisa. E ele até colocou no Twitter dele que o principal assunto seria Venom. Só que debandou para uns outros lados, né? Exatamente. E aí um fã perguntou o seguinte. Você, por favor, vai deixar o Spawn entrar no Mortal Kombat 11? E aí o que o Todd respondeu foi. Eu acredito que ele está a caminho. Ai. 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 Meu amigo. Não é segredo para ninguém que os fãs, cara, têm pedido o Spawn. Acho que desde o Mortal Kombat 9, né Alanius? Já tem muito tempo já que a gente pede. O Ed Boon já fez pesquisa. Mais de 30 mil pessoas no Twitter dele confirmaram que queriam o Spawn dentro do Mortal Kombat. Depois ele abriu uma outra pesquisa. Onde ele perguntava se a galera queria o Spawn do Injustice. Então já há um bom tempo que estão namorando a possibilidade do Spawn entrar no Mortal Kombat. E isso pode ser uma confirmação. Porque lá naquele vazamento que teve de informação da GameStop Itália. Que falou a respeito de informações do gameplay. Existe um trecho que está escrito o seguinte. A nova lista de lutadores, ela incluía personagens novos e personagens clássicos. E protagonistas de filmes fantásticos. No modo de história. Cara, protagonista de filme fantástico no modo de história. O Spawn, ele pode estar no modo de história do Mortal Kombat. E se a gente ligar os pontos. A gente pode chegar a essa conclusão. De que o Spawn, ele pode não só estar presente no Mortal Kombat. Mas como também estar fazendo parte da história do jogo. E isso seria fantástico. Seria a mesma estratégia que a Namco fez. Trazendo o Akuma do Street Fighter para a história do Tekken 7. E a aparição do Spawn no modo história, cara. Casa totalmente com a proposta do Mortal Kombat. Até porque, quem é fã de quadrinho aí. Já deve ter visto algumas vezes. Que o Spawn fez crossover com outros heróis. Em histórias distintas aí. Então faz todo sentido colocá-lo lá também. Ainda mais com essa confusão das linhas temporais. Que a dita Oracle. Que a gente não sabe o nome dela oficialmente ainda, né. Vai causar. E pode abrir portas para outras realidades entrarem no meio. E é aí que o Spawn entraria na história também. Pô, vai ser muito louco, cara. Eu imagino o Spawn aparecendo no universo do Mortal Kombat. E aí ele vira, olha e fala assim. Isso faz a nossa mente ir ainda mais longe. Imagina se com o Spawn vem também aquele palhaço. Que vira aquele demônio, cara. O violador, né. O violador, exatamente. Cara, eu imagino de tudo. Eu sei que tem muita gente que não curte essa junção de outras franquias com o Mortal Kombat. Já teve até algumas pessoas se manifestando nos comentários dos nossos vídeos. Inclusive tá fantástico, gente. Continua comentando que a gente tá fazendo o possível para poder ler todo mundo lá. E responder todo mundo também. Mas eu particularmente acho isso muito foda, cara. E é uma oportunidade muito boa porque me parece eu ouvir uns comentários de que tá sendo produzido um novo filme do Spawn. O antigo, ele foi da Warner, se eu não me engano. E o novo também pode estar sendo produzido pela Warner. Se juntar tudo isso, a gente entende que o Spawn pode estar sim entrando no Mortal Kombat, dar força pro próximo filme dele que vai sair. Vai sair um novo HQ do Spawn. Então é muito importante pro próprio Spawn estar participando desse universo. Porque ele vai ser divulgado com mais força. Então tá tudo ali favorecendo a gente e o Spawn. Isso a gente só tá tratando como rumores ainda. Mas, vindo do próprio criador, é uma coisa que não deve ser desconsiderada. Então, o hype pra janeiro e o hype pra abril, que é o lançamento oficial do jogo aí, só aumenta ainda mais. E a gente vai ficando por aqui, né, Alandes? Aqui a gente já passou a informação, já esbanjou as nossas emoções aqui pra galera. Então, agora eu gostaria que você que tá assistindo, cara, comentasse aqui embaixo as suas emoções, as suas expectativas pra essa vinda do Spawn pro jogo. Não se esqueça de deixar o seu like novamente, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. E não se esqueçam de entrar no Combo Infinito também, meus amigos, porque o trabalho dos caras é fantástico. Vamos ficando por aqui, um beijo gostoso, você dá-se uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Turmos! Caralho! Caralho! Caralho!